Olha só! Olha essa aí! Não! Tá loucão, velho? Olha o que você fez! Você pisou na minha pulguinha! Ai, que cara de pau! Olha a minha pulga aqui que você fez! Ai, 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 ai... Não! Não faz isso, tu pisa! Não, você pisou na minha pulga! Olha só! Não! Tá louco, rapaz! Olha o que você fez com a minha pulga! Olha só! Você pisou na minha pulga! Pisa aí, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, rapaz, ó! Olha só, rapaz! Olha a minha pulga que você fez! Que empolgada, velho! Não, não, não! Aqui, minha pulga! Olha o que você fez na minha pulginha! Você pisou na minha pulga! Não machuca ela! Não, 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 dona! Não, 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 não!